E aí E aí Abri Dá uma coisa pra comer Tô com fome Alguma coisa pra comer Tô com a fominha Não, amor, tô de live já, viu? Tá? Só pra lembrar É Ah, deixa eu pegar alguma coisa pra comer aqui, rapaziada Já volto Tô com a fominha Tô com a fominha Tô com a fominha Esse mesmo? . 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 Dona Lua Lua FF Blogueirinha Tudo bem, Dona Lua? Olha o som, o som E aí, mano, lindão é você, pô, que é isso? Pô, meu querido, posso ajudar? Me acompanha aqui, por favor Salve, 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 Iago E aí, salve, família Salve, salve Que isso, Iago? Porra, valeu pela prancha, meu rei Obrigado pela prancha, meu irmão Deus abençoe, tamo junto, pai Vamos lá, vamos fazer um trampo Obrigado mesmo, fortalece muito, cara Que manhã cedo já ganhar uma prancha dessa, que é isso? Valeu, pai, tamo junto, hein? Fortaleceu, meu irmão Vou ligar aqui, deixa eu ver se que ele tem que estar na cidade Fala, gente Fala comigo, bacana E aí Tá sabendo Tá sabendo da maior? Calma, calma Eu vou te beijar outra vez, se você quiser, gato Beija porra nenhuma, velho Tá por onde? Mano, tá sabendo do Do rolé que rola aí? A cidade toda tá sabendo aí Vamos lá na praça, tá? Vamos lá na praça Tô na praça, tô na praça, pô Chega aí, chega aí Tô aí Eu não quero desrespeitando Eu mais gostaria de uma segunda opinião Fala aí, Alidi O que foi que aconteceu, mano? Tá o papo, pai Fala, João Vitor, beleza? Beleza Vamos ver o que que tá pegando Vamos ver o que que tá pegando Obrigado pelo Reebok, socorrido, hein? Mudar, mano Mano, vou dizer pra vocês Eu tenho uma vontade aqui de fazer Um high to fly, velho Ai, não acredito, mano Ai, 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 ai Puta merda, rapaziada Vocês não tão ligado, mano Esse bolo que eu comi agora me lascou Como é? Foi ele mudar O primo muito O primo foi caçar Ele pediu pra sair Então ele se matou Logo após isso Tomou vontade da própria guia Ele não me parece Isso aí, tá errado isso aí Tá errado isso aí Tem que falar com o líder lá, mano É porque eu não tô de frente lá E mudava mais não, mano Eu tava Opa, meu nome é Jack Marloni, coração Isso Ô, ô Ô, esqueletinho Rapaz, tô não Tô não Tá frio, tá frio Se sozinho aí, mas tá frio Ô, e aí, pai? Irmão, tá sabendo que Os caras tá botando terror, né? Quem que tá botando terror aí? Ô, tonelada, pô Derrubaram um cara Levaram um cara aí Pra um bagulho louco E derrubaram o cara, pô Mas como? Rapaz, foi dívida, né? Tá ligado? Tá lembrado Um cara que Como é que se chama? Que deu um murro na cara da Duda? Não Não tá sabendo não Dessa história não, né? Não, não Pronto Me falaram isso daí, tá ligado? Mas eu não sei quem que é o cara Então, pegaram o cara Levaram o cara pro morro, pô É, passaram a pesteira no cara no morro Foi massa Mas tu foi junto? Não, queria eu, pô Rolou Tô sabendo, tô sabendo que rolou isso aí Eu quero falar que tonelada Mas tonelada foi dormir Ô, e aí? Vamos trabalhar, pô? Fazer alguma coisa? Fazer uma grana? Fazer grana, mano É, vamos no lixão, vamos no lixão Já tô fazendo, já Já tô fazendo Tá fazendo Porra, né? Tá aí Se quiser eu passo uma rota no bicho Bora, bora Quem é que tá aí? Não, mas eu vou trocar um Essa aqui é Minha amiga Opa, como é o nome dela? É o pai É maravilhosa É a Flora, essa daqui é o Jack Tudo bom, não é a Flora? É o Jack Tudo bom O que é esse homem aí? É o Filho Ele curte o homem Ah, é o Liminha? Aham Hum, você é mais, você é mais fresco Oxi Ele é, ele é, entendeu? Ele dá pra comer? Você pedi com jeitinho Ah, não quero não Faz meu tipo não É nada Quer treinar? Quer dar um treino? Quer dar um treino? Bora dar uma Flora Bora dar uma Flora Ah, Flora não Porra de Flora É Florence Ah, Florence Hum, beleza Começando daqui Já vai vendo, já vai decorando Aí já era preso, né? Pelo amor de Deus Que preso que é isso Você vai se arrumar não, né? Flora? Tá com medo de quê, pô? Tu tá com medo de quê, pô? Tu tá com medo de quê, Liminha? Tu tá com medo de quê, Liminha? Tá devendo? Tá devendo? Tu tá com medo? Tu tá com medo? Tu sempre tá com medo, cara Tu sempre tá com medo Quem dá o cu tem medo, hein? É Ih, olha lá Acabou de falar que ele tem medo 15 mil numa mochila O cara tá bem Mano, ele tá treinando a noite toda, cara Você tá maluco Só que ele nunca vai ser pego, cara Pode ir lá que eu vou roubar tudo agora Bora Não, 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 não Não, não Tu não vai descer, não Porra Tu não vai descer, não Tu vai ficar aí Eita, porra Esse inimigo Ô, velho Eita aí, pô Não vai roubar não, cara Não vai roubar não, porra Vai logo Eu só tô mostrando a roda Não vai roubar não, porra Fica tranquilo, porra Não, eu não tô afim de perder mais dinheiro, não Não vai perder nada, não Só bota o cito aí, pô Bota o cito aí, pô Fica tranquilo Tá com o Jack Malone, porra O que é isso? É, velho Fala pra ele, Diego Ah, ele não sabe disso, não O melhor cara de fuga É o melhor ladrão, pô Tá maluco? Aham Deus o livre Mais perturbado da cidade Hoje teve... Ontem, ontem mesmo Vai decorando aí Vai decorando aí Tô decorando Ontem mesmo Eu roubei e fiz o carro de... De prancha de surf, pô Tu é doida Fiquei em cima aí do carro E o cara pilotando Tu conhece ratão? Conhece ratão? O que é que tem? Mano, ratão é sinistro, isso Ih, é massa O moleque é massa, isso Pô, mano de ratão nenhum não Oxe, é bagulho doido Antes foi massa, isso Acordasse tarde, porra Ratão, ratão Tá bravo na fuga, então Diz Eu tô bravo na fuga Tá mesmo, tá mesmo Ó, ô Eita, calma aí, pô Eita, porra Aí não, aí é preso Tá preso Tá preso, velho É só errei ali, mas é normal É por aqui, né Pelo outro lado, pera aí Tá preso, velho É, cê errou Ó, por aqui, ó Ô, pra treinar melhor Liminha vai ter que pegar um carro Eita, porra Aí sim Você que ensinou pra ele? Eu não Não, já, esse daqui eu já sabia Já Eu? Então, parece que me ensinou Uns lugares da hora também Não ensinei outros Ensina aí, vamos ver Vamos ver se eu sei Não, a rota, é A rota ele sabe Só falta aprender a dirigir Isso aqui tudo é lugar que Os caras vão pegar, mano Tem que ter que bater Então, se tem uns ver Que cê passa Aqui em guiça Ô, tem que fazer um teste Liminha Tem que fazer um teste Tem que fazer um teste Assim, ó Não, aqui passa também Mas, mano Tem que saber Não é qual Cão, atrás Ah, é, viu E aqui o cara se fode Aqui o cara se fode Se ele errar Ah, ah O próprio esqueletinho já fica É, não Se o esqueletinho errar Tá preso Mas se ele acertar E o cara errar Ele ganhou Uns 10 segundos aí, tá? Esse portão aqui Mano, esse portão Vou quebrar meu cão Tudo, só de raiva agora Esse carro não é do Liminha? Não, é meu Ô, Liminha A massa é o quê? Você meter a fuga E ele tentar pegar você, pô Tá ligado? Aí é pra ele Eita, que mentira É mesmo, Liminha? Ei, Liminha Vai lá, pega o teu carro então Eita Eu acho que ele te pega, Liminha Eu acho que ele te pega, hein Vai lá, Liminha Pega lá Vai lá, Liminha Vai lá, meu brabo Ele vai ficar morto de novo Beleza, então Jack, se eu te der um cão É o carro que tu vinha atrás de mim Eu não consigo, eu não consigo Mas o carro é roubado É roubado? É Tá na garagem, tá na garagem, tá na garagem, tá na garagem? Tá, tá na garagem Beleza, boa, boa Mas é ruimzão o carro, né? Que carro que é? Não, pô, mas... Não sei não, é muito ruim ele Mas eu dou fuga nesses policiais aí Correndo 100, pô, por hora Mano, tem um lugar que eu quase dei a fuga Vou mostrar pra vocês o que é Salve, Liminha E aí, salve, salve, rapaziada Mas é ali, tá ligado? Mas primeiro eu vou ficar acordando as fuguinhas aqui Pô, esse carro é muito ruim Ele tinha que ser um pouco melhor, mano Mano, tu tem que pegar uma... Ele é bom pra virar, né? Ó, tu tem que pegar uma fuga Lá no... No rio bueiro, tá ligado? É ali, mano É lá no trilho do trem Então, pô, lá no rio bueiro, pô Eita porra Parece que é de papel o carro, tá vendo? É o Liminha que tá pesando E aí, Liminha, o chifre aí E aí, Liminha, tá solteira? Tá É nada Levou gás Todo mundo tá ficando solteiro, tá vermelhinho? Ah, é a malícia, pô, é a malícia Porra, essa aí é boa, viu? Se a gente passou por aí perto agora Eita porra Matou Matou o meu Agora matou o meu Caralho, mano Que isso, mano Olha, você tá tudo... Tá tudo bem aí, rapazes? Tá tudo bem, mano Fica tranquilo, pô Nossa Tem sorte de tá vivo aí Tá Olha, aqui já tava morto Já tava morto Já tava morto Já tava morto Eu não tô mole não Acho que eu tô mole o carro aberto Quem é otário é otário, né? Agora quem não é... É, quem é otário morre Liminha deixa aberto o carro Ok, por que que ele deixa aberto? Mano, essa aqui é a melhor que tem, mano Essa aqui é a melhor que tem Aqui o cara fica, véi Aí o cara fica, mano Ah, meu carro não tá mais aqui Mas me ensinaram como é que faço Nesse negócio da Bênus Sério? Uhum O loirinho me ensinou É que a gente tava entrando no lugar errado É mesmo? Tá, eu vou lá no lugar que eu marquei agora Puta que... Eita, pneu já era, pneu já era Pode parar aí, pneu já era Pronto, tá preso Calma aí, mano Já veio do mecânico Chama, mano Ou dá pra ir lá, ou dá pra ir lá sim Vá pra lá só com 20 km por hora Pra não coisar o motor Dá um... Aplica o Cruiser aí e vai embora Eu acho que não dá tempo não de chegar lá não Tá longe pra carão Tá, se eu der o Cruiser chega 20 km por hora Não pica o motor Aí entende, vê se... E ontem, você bateu com a Bia ainda ontem? Não, não encontrei ela não Ontem eu tava com ela Ela desmaiou pelo menos umas 5 vezes comigo ontem Eu coloquei o Cruiser e não tá 20 Tem que tá o carro andando Valeu pelos knockout Valeu pelos KO Pelo boxe Valeu pelo boxe Valeu pelo KO Tamo junto Foi, foi boa A treinada pegou o cara Não foi, mano Tô sabendo Tô sabendo Tranquilidade Tudo certo, pai Tava de cinto Se eu for mais que 20, é ruim? Pifa o motor Motor vai perdendo força e para Entendi Você é bem experiente, viu Florence Tem que me ensinar bastante coisa ainda Se você quiser, é claro Não depende de mim É? Mas vai me ensinar mesmo? Não falei que não depende de mim Todas as rotas, todos os buracos Como encaixa o carro, como entra Já falei que não depende de mim Que isso, cara? Agora que tu volta Ele desmaiou Ele desmaiou Ele desmaiou Volto agora O... 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 O liminha O esqueletinho só girou 3 vezes no ar só É o V Pra dar fuga, tá ligado? Ele é bom de fuga Mas ele tá... Ele... Igual tu Ô, o liminha Agora Você também não fica muito pra trás não, viu? Rapaz Ele bate moto ali, ele bate tipo assim A gente tá nessa rua aqui, né? Não, eu tô sabendo que uns caras viu Aí tem um poste no meio Ele vai direto no coste Eu tô sabendo que uns caras viu Que ele foi passar perto de uma De uma árvore Ele meteu o chifre De moto Meteu o chifre Meteu o chifre de moto Caiu os dois pra trás É verdade isso aí, véi? Ô, mecânico Fala comigo Poderia arrumar meu pneu aqui rápido não? Pô, cara, tô sem pneu, mano Para aí Espera aí que eu já botei Não, e tem quatro atrás aí, pô Quatro pneus aí Não, ele vai buscar lá Ah, beleza Eu vou esperar aqui Esse não é seu carro Falei isso não Que conversa é essa? Vamos parar aqui na sombra, né? Tá ligado ali mesmo, ó pra aí Aí, ó A fuga é ali embaixo, ó Meteu o carro ali Tem umas passagens secretas por aí Já era Feito um rato Eu dei uma fuga com ele ali Só que ele entrou em choque Que era o Patrick que tava atrás Depois ele entrou em choque Eu nem sabia Eu nem sabia quem era o Patrick Eu também não sei não Quem é não Quem é esse puto? Mas o pessoal fala bastante desse cara Ele é famoso É famoso na fuga ele? Pega todo mundo? É o terror dos bandidos Você pega no geral Ah, mas é o terror dos bandidos Então ele vai pegar ali minha face Liminha não é bandido, pô? Aí, viu? Eu sou o terrorador de bem Bandido é vocês, velho E aí, eu só vou pegar aqui Agora, nas c flys ouอกas do dele? Aí, né? Também tem um겼amen encaminhos Porque explica esse ferro dos bandidos Seja e mexe com ele Olha aí, que vem aqui Tem um ev'Too fé Eita? Aí, ó é que não falta você pode colocar tudo na minha boca menos palavras igual ele bateu a rola do ontem eita meteu mesmo não lembro disso ele colocou e eu fiquei vendo ainda aonde eu não lembro não está viajando ai está viajando ai tu pedindo mais ainda meteu a rola onde? Fala Lucas é isso ai eu fui bom gostei ah gostou eita porra ai sim ele vai pescar um trem rapaz rapaz bagunça organizada não entendi e como é como é que faz isso ai como é que faz isso ai mas pode solteiro humm 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 foi isso ai trocou trocou no grau trocou no grau trocou no grau trocou no grau tu pagou quanto nesse pneu ai? Que velho, por isso é um assassino de aluguel, pô. Tá parecendo um bonequinho do Free Party. Ah, eu não entendi não, eu não entendi não, bora simbora, bora simbora. F11 no painel aí, pelo amor de Deus. F11 no painel, caralho. Ah tá. Nossa, ele é muito inocente. Aham, tem que tirar minha inocência, Flávio. Já não tirei outro? Não. Tem certeza? É que eu não sei, né? A produção é diferente, né? Oh é? Tá ligado, mas tá de frio aqui, né? A minha roupa acho. O que quer ver? Se liga essa aqui, ó. Se liga essa aqui. Vamos ligar muito a fuga. Tem que conhecer a cidade, tem que conhecer a cidade. Ó, aqui eu venho aqui rapidão, ó. Ó, desci aqui, parei, policial passou por cima, voltei. Nossa, aí já é. Não, não, pera, pera, não. Ele não passa por cima não, aqui não tem, tipo, ele não tem correria pra cá não. Tá vendo tudo em mim? Preso. Preso. Ele vai tomar uma batida do veneno aí atrás das costas. Ó, vira esquerda, vira esquerda, vira esquerda. É aqui que é a fuga, né? Não tem como, ele vai muito rápido. Que isso? Será? 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 Vai quebrar de novo, vai quebrar de novo. Meu Deus. Poxa, eu vou descer aqui, vou descer aqui, vou descer aqui, vou descer aqui. Não, não, pera aí. Tá entorno. Eu passei, ó. Eu quase dei a fuga aqui, ó. Eu lembro, eu lembro. Aí ali reto passa só moto, né? Aí eu vim aqui, tá ligado? Aí eu virei aqui, não foi ele mesmo? Aí eu fiquei assim, parado assim, de aqui, eu acho que foi assim, ó. Aí os policial passaram e falaram, ô, se eu tivesse parado de lado, mano. Foi bem, foi bem? Aham. Quase, então, hein? Se dá essa fuga... Aqui não passa, né? Poxa tava no alta tube, né? É. Essa grade quebra, não quebra? Quebra. Pô, aqui é muito bom pra dar fuga, Jack, mano. Jack, ó, pega um carro depois, tá ligado? Vou roubar um, vou roubar um. E pega o que eu tenho, tá ligado? Só pra tu ficar atrás de mim, mano. Ia ser bom, ia ser bom mesmo. Uh. Aí quando eu ficar muito bom no P1, mano, ninguém pega a gente. Uh. É bom que, é bom que eu te seguindo, é bom que eu te seguindo, eu consigo ficar bom também, hein? É, consegue. Aí é um, é. Tipo, o que eu conheço tu aprende, tá ligado, mano? Por que que tu fez um aí, ô, Florence? Não entendi. Tô com sono. Tá com sono? É que eu tiro teu sono? Quero ver como. Como? Se eu contar, não vai ter graça. Meu Deus. Vai te comprar um Red Bull. Vai me dar outra coisa. Aham. Gostas de beber leite pela manhã? Nossa, finalmente eu quero fazer um leitinho, hein? Meu Deus. Toda. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. A fuga é agora, a fuga é agora. Tá vendo aqui a foto, né? Que aqui é meu lugar, ó. É mesmo, é mesmo, ó. Tá vendo aí? É, é, mano. Ó. Esse SA sabe o que que é? É o que, é o que? Esqueleto amador. Ah. Não, esse é o SA do... 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 Do PC dele, na cara dele, né? Aham. Depois eu vou tirar uma foto aqui. É mesmo, é mesmo. A foto aí fica massa no meio ali, viu? Aham. Tem que sair daqui? Tem. Volta, 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 volta. Por aqui tá, né? Ó. Volta, vai, não. Vai reto aqui. Perda. Vou te mostrar uma fuga. Não dá pra fazer isso. A speed não passa nem a caminhonete que eles estão de manhã aí. Não tem como ensinar. Ele não segue a cal, tá ligado? Fala, porra. Fala. Desce, dá o pé um pulinho minha, porra. Fala. Direto. Direita. Esquerda, agora quebra o porcão. Aí. Aqui? É. Vai esquerda, esquerda. Entra direita naquele beco ali, ó. Depois do semáforo. Depois do semáforo. Não, não. Esquerda. Aí. Direita, depois do semáforo aqui. Direita. Aí. Entra esquerda, rápido, rápido. Direita, esquerda, ó. Essa tem que derrapar. Ah, tá. A viatura não passa aí, ó. Caminhonete, dependendo da speed. A Porsche não passa. Caramba. Aí é doideiro. Não passa mesmo, não. É pra esquerda ali? Tanto faz. Esquerda ou direita. Mas é melhor ir pra esquerda, né? Esquerda, é. Se... É. Caramba, ali é máximo, não. Tem sim. A direita aqui, ó. Não, reta aqui não. Aí pra frente, sim. Tá, beleza. Cara, é doideiro. Essa aí é boa, viu, velho? Ele não passa mesmo, não. Tem muitas saídas. E aí? E aí? A Florence é brava na fuga. Eu tô ligado. Ela me ensinou muita coisa aí, gente. Asquerdinho com o meu fumaço, acho. Nossa, meu carro caputou, cara. Esse lugar aqui é muito bom pra dar fuga, hein, mano? Esse policial deve ficar... Sabe onde eu queria aprender, ô Florence? Naquela... Na fábrica que tem? Já tô vendo o mapa, já tô vendo o mapa. perto do porto lá, sabe? Nossa, tem um monte. Valeu pelos boxes, tamo junto. Desmarca aí o... Desmarca aí, desmarca aí. Não, mas ele tá treinando, pô. Tá doido? Depois que ele conhecer o mapa, o bagulho vai ficar doido mesmo. Eu não quero essa bosta. É nessa aqui. Bora. Deixa eu passar. Tá aprendendo aí, Jack? Vai adquirindo conhecimento, viu? Tô aprendendo aí, tô aprendendo. Os nossos olhos, tá ligado? São como buracos negros, mano. Eles absorvem tudo que vem pro nosso cérebro, mano. Tudo que tá perto, tá ligado? Ó, Limeira, tu já percebeu as coisas aqui que eu tinha falado as vezes? Mas é, se tu parar pra pensar, exatamente isso. Por que que faz um buraco negro no espaço, mano? Ele não puxa tudo pra perto dele, mano. Não absorve tudo? Uhum. É igual nossos olhos, gente. A gente tem uma bolinha, tá ligado? Dentro dos olhos, que é a mesma coisa. Só que ele absorve tudo pra nossa mente, mano. É, o olho do seu cu que absorve tudo pro seu cu. Ah, Nego, tu não tá preparado pras conversas, Limeira. É, não. É, Limeira também não entende, não. Olha esse esqueletinho, mano. É aqui? Vai no reto. É bom pra você travar com o burrito ou caminhão ali na frente, ó. Tá ligado, ó. Você passa... Aqui. A pessoa fica com o caminhão ali e trava. É aqui já fuga? Só aqui? Não, reto. Vai reto. Esquerda. Ô, Limeira. Vê só, se ele tiver dando fuga... Se ele tiver dando fuga... Não, é que... E eu tiver com um carro grande, eu posso fechar a via? É... Depende. Tipo, aqui, aqui. Ele passou, eu boto um caminhão aqui. Fechei. Pode? Não. Fechou o quê? Fechou o quê? Não, tipo... A gente saber a rota que a gente vai fazer é um plano, tá ligado? Direito. Direito. Então... É aqui mesmo que eu queria saber, nesse lugar aqui mesmo. Tudo depende do roubo. Deixa a decorar onde quer. Tipo assim, se você tiver dando fuga da polícia por algum motivo, pode. Mas se tu for roubar um caixinha e fazer isso, não. Porque um caixinha são duas pessoas envolvidas. Se tiver mais uma, é a terceira, entendeu? Hum... Entendi, entendi. Mas se... Vamos supor que você tá com dinheiro, ele tá com dinheiro. Aí ele tá fugindo da polícia com dinheiro. Do nada, ele fala, ó mano, pra você ver atrás de mim aqui, eu não vou parar porque eu tô com dinheiro. Aí ele chama você no rádio e fala, ó, vai pra fuga lá do portão. Ou pra fuga tipo da fábrica, que a gente chama. Tipo da fábrica lá, do caminhão. Pronto. Aí tá, aí dá. Mas nenhuma ação não, entendeu? Hum, pode crer. Direito. Direito. Porque só pode participar quem tava no início. Vai. Ah, entendi. Esquerda, esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. Aqui mesmo que eu queria. Aqui? É, pode ir. Reta, direita. Direita. Não. Não. Continua reto. Aqui. Também dá, também dá. É, mas não é aqui. Eita cara, essa aí é pica, viu? Ali na esquerda passa, viu? Mota. Mota e planta, eu acho. Mano, aqui é muita loucura. Cê deve falar esse lugar aqui, cabula. Esquerda. Esquerda. Aqui é doideira, ó. Direito. Eita, ó. Passa aqui não, caminhonete não. Caminhonete não. Caminhonete não. Falei pra ela, falei pra ele, Flores, comprar um Osiris. Ele quer comprar um Italy. Nossa. Mano, Italy é bonzão, mano. Tá louco, velho. Mas é pra Funga que tá fugido. Aqui você ia arrebentar o Italy. Osiris, a ficha deixa os caras tudo pra trás. Reto, 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 volto, volto. Osiris é melhor. Se você quiser viver de Funga, ou Osiris, ou XA21. Reto, 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 reto. Osiris é melhor? O Italy é muito bom, mano. É bom pra corrida. Direito. Pra ser corrida. Pra você dar Funga. Não é muito bom, não. Ele pula demais. É, segue a calça. Segue a calça do Liminha, pô. Segue a calça do Liminha. Quanto é, Liminha, esse carro aí? Aí. A gente volta pra... A gente vai naquela Funga. Quanto que é o Osiris? Você lembra, Flores? Que é um milhão e pouco? Caralho, é muito caro, mano. Tá falando que o Italy, ele balança muito? Mano, na Funga que você vai dar aqui embaixo, aqui. Você tá de um carro que vira e é ágil e pega a velocidade rápida. O Italy, ele pega a velocidade final muito grande, mas ele não desenvolve rápido que nem o Osiris. E nem vira e nem freia fácil que nem o Osiris, entendeu? Se você quer da Funga, é o Osiris. Ou o X-A-21. Reto, reto, reto. Direito agora. Mas o carro é pequeno, é? Carro pequeno, Liminha. Não, cadê o Belchitinho? Acho que ele ficou lá pra trás. É carro baixo. Tem uns pecos que você passa. Aqui tem a viatura que não passa também. Que nem, esse carro aqui não passa nos 3, 4, que eu tô ligado. Que você passa por baixo do lugar, entendeu? Aí a viatura não passa. Nem viatura, nem GTM. Ali, ó. Vai devagar. Esquerda. Ah, aqui é bom, hein? Esquerda. Esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda. Aqui? Esquerda aqui? Isso. Não passa. Não passa. Não passa na frente, eu acho. Não passa. Osiris já passa, entendeu? Osiris passa. É? Se eu for rápido, não passa, não? Não. Não, negativo. Esse negócio de rápido eu não vou voltar mais. O Liminha, e outra coisa, mano. Uma fuga. A gente tá perdido. Acabou a gasolina. Tu sabe algum canto que a gente possa correr e dar a fuga correndo? Sim, vários. Pra se esconder e tal, essas paradas? Vários, vários, vários lugares. Tem que saber e sair também. Não adianta ficar só correndo, porque a gasolina acaba, viu? Certo. Na caba e o carro também guiça. É, porra. Tá ligado. Tenta a batida assim, né não? Tem esse na esquerda. Reto, reto, reto. Aqui vai voltar pra Amnation. Esquerda vai sair pra lá. Aqui eu ensinei os lugares, só que ele não lembra. Ah, ele lembrou. A praia também eu gosto, mas a praia é boa de moto. Dali pra entrar dentro do açougue pelo outro canto ali. Você já foi no açougue? Volta ali por onde você tá. Por onde você entrou. Não, não. Vamos levar ele no açougue? Uhum. Vamos lá no açougue. Maquei, maquei. Aqui na frente. Aqui ó. Aí. Passa aí o carro. Nossa, excelente. Passou, viu? Não, volta, volta, volta. Entra ali atrás. Aqui? Uhum. Para o carro aí. Não, porra. Pra frente. Frente, vai. Reto, reto, reto. Você já saiu do açougue, tá? Onde que é o açougue? Na esquerda. É esse prédio aqui. Ah, tá. Tem que entrar lá? É, para ali, eu falei. Mas o carro entra? Não. Não, a gente vai descer. Meu Deus. O carro tá rápido, hein? Fazer o quê dentro desse açougue? Aí é o quê? Fuga andando? Não. Não, não é aqui. Peraí, é aqui ó. Isso é o quê? Fuga andando ou, Limeão? Ah, cadê ela? Cadê a porta da açougue? Tchau. 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 Tem que TJ1. Tchau. 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 Company D1. Tchau. Tchau. Aqui só correndo e nadando E aí Entraram Entra aí Entra aí Entra aí Entra aí Qualquer coisa chama aí Carne de elefante é? Isso é carne de elefante Isso é elefante Tá doido Caralho, aqui é sinistro, viu Ô, quer um pedaço de carne? Quer um pedaço? Quer um pedaço? Quer um pedaço? Ó, vem cá, vem cá Vou cortar, vamos cortar aqui Cuidado pra não meter em mim, viu Tá porra, é duro Feito peda Ô, se tu é doido Você tá vencido, mano Tá vencido Tá duro com sua porra Tá duro, tá vencido Tá duro Ô, pega Ó, passa ali Passa ali Naquela esteira Sobe naquela esteira Sobe naquela esteira Sobe naquela esteira Elimina Sobe aí Eita porra Vamos lá Sobe nessa esteira Pula, pula Esse não é porco não Esse é Lobisomem Tá doido Aí aqui já é outra saída Bichão de nós saiu, velho Oi, Lari Bom dia, bom dia pra você Gostei, gostei Doideira, doideira Fala lá pra frente E eu, pra frente Ô, Liminha, aquele energético lá É bom também pra nós? Uhum O boneco não para de correr A gente não para de correr Não é? Massa, massa Eu vou comprar uma porra Tem que ter uma daquela ali, mano Se a gente tá Querem fazer o bagulho É energético, pô É por isso que a polícia Pega nós Por isso que a polícia Pega nós Eles ficam É da asa, tá ligado? Aham Ah, já vai fumar É a viciada Eu nem te conto o que o escritinho fez comigo Viciar, Liminha O que é que eu fiz? Rolou uma ação tenebrosa aí, Liminha Tu falou da ação Eu acho que eu dei pra ele Qual a ação, mano? Aqui teve, pô Dos caras lá Dos três caras Briga de trânsito Briga de trânsito, pô Falei Eu acho que falei Foi doideira Mas aí foi burrice toda Ah, mano Você não sabe, Liminha A gente fez um plano, tá ligado? Os caras estavam toda hora pedindo pra nós descer Ah, mas Meu carro viaja aí mesmo Ele trancou o carro, Liminha Eu disse a ele Eu vou dar uma faconzada no cabo E vou entrar dentro do carro Sabe o que ele fez? Ele trancou o carro, Liminha Acho que entra, não entra aqui Sua Ah, aqui é fuga, viu? Tem como se esconder? É fuga correndo Aqui dá pra se esconder, viu? Pula aí, pula aí pra ver, inscrito Pula aí Não, não pula não Pula aí morre? Lógico Nada, pô Nada, morre não E aqui tem muita Mano, aqui dá pra se esconder no grau, viu? Ó Da hora, né? Aqui se queima, pô Tá doido, tá quente pra caralho Mano, aqui tem como se esconder valendo, mano Tem que pegar isso aqui, pô Dá pra se meter o bloco do polícia aqui Mano, e ainda tá pra plantar ele Ele virar as costas e o cara dá uma canivetada na cabeça Aí, ó Nele, aí? Ó Ó Só prendendo as fugas, hein, rapaziada Fala, bom dia, bom dia, mano Ui, vai cair, vai cair O cérebro vai cair Tá, cara, agora não, mano Mano, tem que voltar, hein? Onde nós saí? Nós saí já fora, já, véi Que bagulho, hein? Puta que pariu, véi Aí, aqui tem que se render, né, Limeu, quando acontece isso? Tem que se render, Limeu, quando acontece isso? Ah, sim Não, porque eu pulei de três Eu pulei de um prédio de três andares Aí ele sai que eu não podia correr mais, não Bora, bora pra praça, rápido, rápido, rápido Aí, foi mesmo assim, minha fogão, então Foi mesmo assim Esse lugar aqui é bom, deixa eu reparar já Aí, você sabe que não passa, né? Ah, não, passa de cá pra lá De lá pra... Quer dizer, de lá pra cá passa Libera as armas Se vai ver assalto, né? Limeu, vai pra lá Limeu, rápido, Limeu Ô, Limeu Já tá tendo arma na cidade? Tá Não sei, viu Eu acho que já liberou, pô Tu sabe sim, Limeu Tu sabe sim, véi Como é que eu sei? Oxi Sabe não? Não Eu vejo esse policial com arma lá Nossa Eu sei que tava tendo de proteção esses dias aí atrás do cassino Então deve ter arma Deve tá tendo, deve tá tendo E outra Os tiros que tava lá era de AK-47, viu Era de pistola O garoto Sabe? No cassino Aí, terem Eu sou se você deixar o seu carro pra fora da garagem Por quê? Que daí o mecânico conserta pra você já que vai coisar a cidade É mesmo? Eu tenho que abrir um amparador lá pra recuperar a minha faixa, ela sumiu Para aqui, para aqui, Limeu Na verdade, se hoje Se hoje eles pegarem e coisar, vai aparecer aí a faixa Nossa Nossa Que isso, que isso Que isso Que isso é você com essa bolsa aí Que que tem? Que isso é você com essa bolsa aí Tô fazendo curso na polícia Ah, é? É Ô, Esqueletinho, chega aí, Esqueletinho Já viu a bolsa desses caras aí, rapaz? Você viu? Aí, ó Fazendo curso na polícia, ó Tá fazendo curso? Tô Eu pego os cachinhos, corre atrás de mim, eu treino eles É isso É isso Não, tem que ajudar o policial, né? É, lógico Sabe trabalhar Esse véio tá aqui O que é isso? Ô, poderoso, você tem cheiro de saborete de véio, tá sabendo? Aqui, ó Cheira aqui pra você ver Cheira de saborete de véio É É Fim no rabo da sua avó A avó tá morta, cara Então, por isso Pera É Vai tomar no rabo, vai Sábado vai cair, Sábado vai cair Seja brincar, vai esperar É Que é isso? Sábado vai cair E passou do horário, hein Passou do horário, hein Passou do horário, hein Passou mesmo, hein Passou do horário, hein Passou do horário, então a gente pode fazer o que quiser, né É Hora da brincadeira, então Hora da bagunça O que é que você tá me xingando aí, Jack? Que isso? Irmão, foi... Ó, se liga, irmão Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí Fala aí Dá o papo, então Dá o papo Não, eu tô de boa, irmão Tô de boa Não, dá o papo, então Tá de boa, então? Então vê só, mano Levanta o braço, vai Bota a mão na cabeça agora Bota a mão na cabeça, porra, vai Isso Cala a boca Cala a boca Cala a boca, porra Cala a boca Ó, vai mais pra lá aí, cidadão Vai mais pra lá aí Vai mais pra lá aí Pra não dar uma picheirada de tu Isso, vai mais pra lá Tá muito perto Tá muito perto Ó, o negócio é assim Ah, é Ó, eu quero ver os dois que estão no meio da rua ali, hein Oxe, só se for agora Bora, rapaz Tu não é brabo? Tu não é brabo? Bora, rapaz Tu não é brabo? Vem, tibora E ele vem nada, porra Quem é doido de vir contra o Jack Malone? E quem é que é doido? Fala quem é que é doido? Vem não, porra Vem não Ele vem, eu acerto tu primeiro Mas na hora do vamos ver ali Na hora do vamos ver ali na pista Ele não se garante não, porra Não se garante não, papai Já que o Malone tapa na cara Madeira louca Esperar voltar agora, né? Eita, rapaz Eita, rapaz Eita? Seabe o lixo que eu fosse e com Eita, rapaz Eita, rapaz Ah, mano, ele não se garantiu não Ele não se garantiu não Vai dar tapa na cara dele e o resto Não se garantiu Eita, pô, tá muito Muito acesa Só uma beirinha aqui Deixa o menino dormir, rapaz Deixa o meu neninho dormir Hein, neninho Oh, neninho Deixa eu pegar ele aqui pra ele vir aqui pra mim Venha, papai, venha, venha Venha, papainho, venha Venha, papainho, venha E aí, será que já voltou, velho? É, não vai voltar tão cedo não Eu vou almoçar, rapaz Porque eu vou trabalhar de moto daqui a pouco, viu Então, bom dia pra vocês Eu volto aí lá pras 6 horas da noite Fechou? Aí a gente fica até outras horas aí Vamos dar um gank fulminante aqui Vamos dar um gank aqui fulminante Vocês vão dando onde eu tô de volta Valeu, rapaziada Valeu, valeu Se o machado eu tô aí, viu Vai embora agora Agora, se o machado eu tô de volta Não vai voltar tão cedo Tá, tá, tá Tchau, tchau